Assim que esse hóspede entra na recepção do hotel, ele encontra vários avisos que são obrigatórios. Aqui, por exemplo, no banco, no sofá, só podem sentar duas pessoas. Um lugar com aviso vermelho e outro sem. Então ele só pode sentar ali onde não tem o aviso. Ele caminha um pouquinho e já encontra outro aviso aqui no piso, de fila única e para respeitar a distância mínima de um metro e meio. Mas como que ele vai ser atendido dessa forma? Com álcool em gel para higienizar as mãos, aguardar atrás do acrílico para ser atendido. Esse aviso é para proteger tanto o atendente do hotel, mas também esse profissional de saúde que vem para cá. Além disso, colocamos avisos em todas as áreas comuns do prédio de uso de máscara. É obrigatório, desde a entrada do hotel até qualquer traslado que ele faça internamente, estar de máscara. Esse hotel aqui tem 142 suítes. A Vanessa, que é a gerente aqui, vai levar a gente agora para ver como é que ficou essa suíte depois dessa adaptação, especialmente da higiene. Os copos ficam embalados, higienizados. Todos os demais itens do apartamento, após feita a higienização pela camareira, todos têm o filme passado e a gente coloca esse selo de segurança. Todo o enxoval também passa pelo selo de segurança. Então, ou seja, esse cobertor, ele está lacrado e com o selo de segurança. Os papéis higiênicos também estão em unitário, não ficam mais expostos no rolo, no porta-papel, também com o selo de segurança. Ou seja, o hóspede utilizou que seja só um dedo, a gente já descarta esse rolo de papel higiênico, ele não é reutilizado. Hoje, nós não estamos atendendo no salão do restaurante, o hóspede consome apenas no apartamento. Então, a gente traz a refeição, como é o processo de entrega para o hóspede. A gente traz, o garçom traz no carrinho de entrega, ele deixa na porta, bate na porta, anuncia que é a entrega e fica a um metro e meio de distância deste hóspede. O hóspede retira a sua bandeja com o seu alimento, entra, o funcionário desce com o carrinho e faz todo o procedimento de higienização. Eu preferi vir e ficar e não voltar para a minha cidade, até mesmo para poder proteger a minha família. A gente lida muito com a saudade, lida com a vontade de estar junto, de abraçar e tudo, mas no momento a gente decidiu que seria melhor dessa forma. Você chega a visitar a sua família em Anápolis? Sim, uma vez na semana. É uma forma também de preservar as famílias desses profissionais, evitar o colapsamento da saúde do ponto de vista dos profissionais especializados que estão na ponta ajudando tanto nesse momento de dificuldade da Covid. E a gente espera levar isso além desses 92 profissionais, levar para o interior também, pensando na saúde, no bem-estar de todos envolvidos nesse projeto. Então, vamos lá.